Boa noite, você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, sofreu um atentado à faca durante ato político em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e neste momento está no bloco cirúrgico. Nosso comentarista de política, Orião Teixeira, vai analisar o impacto desse atentado na campanha eleitoral. E ainda na política, hoje temos a última entrevista com os candidatos a vice-governador. Receberemos no estúdio Paulo Branche, da chapa de Romeu Zema, ambos do Partido Novo. Nesta edição, também vamos falar sobre o enterro da professora que foi sequestrada e agredida. Ex-namorado é o principal suspeito. No futebol, o Atlético venceu São Paulo e o Cruzeiro ficou no empate com o Botafogo. Neste feriado prolongado de 7 de setembro, as estradas devem ficar cheias e motoristas precisam ter cuidado. E também temos dicas de cultura para o seu final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Passa bem o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, que foi esfaqueado hoje em Juiz de Fora. O político estava na cidade da Zona da Mata, em ato de campanha, cercado por uma multidão. Bolsonaro foi atingido por uma facada quando era carregado nos ombros. Ele coloca a mão na ferida e demonstrando sentir muita dor e passa a ser carregado pelos seguranças. Jair Bolsonaro foi levado para a Santa Casa de Juiz de Fora, onde passa por cirurgia. Nós temos um outro vídeo que mostra os momentos seguintes ao candidato ser esfaqueado. Nas imagens, dá para ver a reação das pessoas que, ao identificar o suspeito, o atingem com tapas e socos. O homem foi preso e levado pelos policiais que acompanhavam a manifestação. O suspeito foi identificado pela polícia como Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos. Por meio de nota, a Polícia Federal informou que Jair Bolsonaro contava com a escolta de policiais federais quando foi atingido. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece em primeiro lugar nas últimas pesquisas de intenção de votos para a presidência da República, já sem inserir o nome do ex-presidente Lula. Qual será o impacto do incidente que aconteceu hoje em Juiz de Fora nas próximas pesquisas? Quem nos ajuda a analisar os fatos recentes é o nosso comentarista de política, Olion Teixeira. Boa noite, Olion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Olion, desde o começo da campanha do Bolsonaro, ele sempre teve um tom mais passional, sempre falou em armar a população, em reagir à violência. E eu queria agora que você analisasse sobre duas perspectivas o que aconteceu hoje lá em Juiz de Fora. E a primeira delas é sobre o que teria motivado essa reação de uma pessoa, de um popular contra o Jair Bolsonaro. Inácio, em primeiro lugar, nos cabe aqui lamentar e condenar esse episódio deplorável, seja ele contra qualquer candidato em qualquer região do país, especialmente em Minas Gerais, que representa democracia e liberdade. Então, o ataque sofrido lá não foi um ataque a uma pessoa, mas um atentado à democracia, porque a política e a democracia se faz, a eleição se faz com debates, com diálogo e com propostas, e não com violência. Então, todos têm que tirar uma eleição muito forte disso, porque tem havido muita radicalização, ela está descendo do plano político, do plano superior para as pessoas. Os candidatos têm que dar o exemplo, tem havido muito discurso de ódio, preconceito, e é preciso que a gente dispute no campo democrático as ideias que devem brigar, não as pessoas. Agora, Orion, falando de perspectiva, como é que você acredita que os eleitores que já se declaram em a favor de Bolsonaro, mas também aqueles que se declaram contra, vão reagir a partir de agora? Não, é possível que haja a maior acirramenta à medida que vai se aproximando aí o dia das eleições. Mas eu acho que todos devem tirar um exemplo, uma lição disso aí, porque a nossa forma de participação na política tem sido muito, contraria muito os princípios democráticos. Então, eu preciso rever essa forma de participar, de ficar acusando, denunciando as pessoas, de incitando o ódio, incitando aí também o preconceito e a radicalização. E para a gente encerrar, Orion, você acredita que os adversários de Bolsonaro vão mudar o tom da campanha a partir de agora? Eu acho que sim, especialmente os candidatos têm que dar esse exemplo, têm que buscar trazer para o debate as ideias, os projetos de governo, e tentar orientar as pessoas que o melhor caminho do país é nós temos que construir o nosso futuro, construir a nossa democracia, caso contrário, é só mesmo violência. E vamos aguardar as informações do inquérito, que a Polícia Federal já abriu, está investigando para a gente descobrir o que está por trás desse atentado também, né? Exatamente, está no caminho certo aí. Ok, Orion, obrigada e até semana que vem. Boa noite. Foi enterrado hoje o corpo da professora Claudiane Pereira, que morreu nessa quarta-feira depois de ser sequestrada na escola onde trabalhava em Sarzedo, na Grande BH. A polícia ainda procura pelo suspeito, que já foi identificado como o ex-namorado, que não aceitou o fim do relacionamento. A escola onde Claudiane Pereira, de 39 anos, trabalhava ficou fechada nesta quinta-feira. O crime aconteceu ontem, durante o horário de aula. Segundo a polícia, o suspeito invadiu a escola, ameaçou os funcionários com uma faca. Na sequência, sequestrou a professora. Eles saíram no carro da própria vítima, passaram por esta rua, mas a cerca de 100 metros deste local, Claudiane foi empurrada para fora do carro, próximo àquela outra escola. Ela sofreu fortes escoriações. Chegou a ser socorrida por médicos de uma UPA, que fica próxima também ao local do crime. Mas, a professora não resistiu aos ferimentos. Foi um desespero, porque a gente pensou que fosse um atropelamento, né? Todo mundo veio para ver, acudir. Aí a polícia veio, aí também chamou o SAMU. Aí viu que o SAMU não estava vindo, estava demorando, eles mesmo foram e levaram ela. O carro de Claudiane foi encontrado a cinco quilômetros do local do crime. Segundo a polícia, o Alisson Chaves, de 30 anos, não aceitava o fim do namoro de um ano e meio. No mês de julho, ela registrou um boletim de ocorrência que estava sofrendo ameaças por parte dele, né? Há notícias por parte do funcionário da escola que ela havia dado entrada aí na medida protetiva contra esse autor. Então, tudo leva a crer que foi um crime em decorrência aí do término do namoro dos dois. O suspeito, que tem passagens pela polícia por lesão corporal, ameaça e roubo, está foragido. Uma grande operação policial foi realizada em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Hoje, 270 policiais civis cumpriram nesta quinta-feira 43 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão contra quadrilhas de tráfico de drogas. As investigações começaram há cerca de dois anos, quando 11 pessoas foram assassinadas na região. Duas agências bancárias foram alvo de ataques na madrugada de hoje em Cruzilha, no sul do estado. De acordo com a polícia militar, os criminosos utilizaram explosivos e as agências ficaram completamente destruídas. A quantia do dinheiro levado não foi divulgada. Os ataques aconteceram por volta de 4h30 da manhã e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. A seguir, tem mais uma entrevista da série com vice-candidatos ao governo do estado. Receberemos Paulo Branche, vice de Romeu Zema, ambos do Partido Novo. Não perca! E você vai ver também os destaques do futebol. O Atlético venceu o São Paulo e o Cruzeiro empatou com o Botafogo. Eleições 2018. Encerramos hoje a série de entrevistas com os vice-candidatos ao governo do estado. A TV Bande Minas confirma o pioneirismo e realiza pela primeira vez na história da televisão mineira entrevistas com esses políticos que também compõem as chapas ao governo do estado. Ao longo do mandato, o vice-governador assume a gestão por diversas vezes. Todos os vices foram convidados e terão cinco minutos para apresentarem propostas e opiniões aqui no jornal Bande Minas. A ordem de aparição dos entrevistados é alfabética, de acordo com a inicial do candidato a governador. E foi acordada com as assessorias dos políticos. A entrevista será transmitida também pela nossa página no facebook.com.br tvbandeminas. O candidato de hoje é Paulo Brante, vice de Romeu Zema, ambos do Partido Novo. Nascido em Diamantina, Paulo Brante se mudou para Belo Horizonte aos quatro anos de idade. É formado em engenharia e economia e ainda tem mestrado e especialização. Foi professor universitário e servidor do BDMG, chegando a ocupar várias diretorias. Foi também vice-presidente do extinto Banco Estadual de Minas Gerais, o BENG, assessor do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e presidente da CENIBRA. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Nossa primeira pergunta, candidato, é sobre as suas intenções de como vai agir como vice-governador para colaborar aí ao lado de Romeu Zema na reestruturação do nosso Estado neste momento de crise. Bom, a primeira tarefa, a tarefa crucial que a gente vai ter que assumir é de equacionar a situação financeira do Estado, que é terrível. Nós estamos numa crise enorme que decorre de duas causas fundamentais. Primeiro, é a crise desse modelo que tem sido adotado no Brasil, onde o Estado é chamado a fazer tudo, a resolver todos os problemas. E segundo, uma crise de gestão. A crise de gestão. Então, o Novo, ele tem um conjunto de ideias que são como se fosse uma bússola que vão nos orientar no equacionamento desses problemas. Sabemos que o mar que a gente vai encontrar é um mar revolto, mas a gente tem uma bússola muito boa, que são as nossas ideias, que a gente entende que são as melhores para o Estado e para o país. A sua chapa, candidato, tem falado muito de cortar o tamanho do Estado, de reduzir a máquina pública. Eu queria que só desse dois exemplos de cortes que podem ser feitos se a chapa for eleita. Só uma observação, quer dizer, a questão não é fundamentalmente só reduzir o Estado, é melhorar drasticamente a qualidade do Estado. Eu vou dar só dois exemplos. Um, o número de secretarias. Nós temos 22, 23 secretarias. Isso é inadministrável, independentemente do custo, como gerir com 23 secretários. Isso é inviável. Então, nós vamos reduzir para 10, 11 ou 12, no máximo, no máximo. Em segundo lugar, nós temos que reduzir a pompa do governo. O setor público é muito cheio de pompa. Eu trabalhei numa empresa multinacional japonesa, Senibra, e lá não há pompa nenhuma. No setor privado não existe essa pompa. Carros e mais carros, assessores, isso tem que acabar. O Estado tem que ser mais simples, mais modesto, como as empresas privadas são. Isso reduz custo de maneira incrível. E mais do que isso, simboliza, até para os funcionários, uma gestão mais austera, mais simples e mais modesta. Nosso assunto agora é sobre a saúde e o contexto é o seguinte. Há verbas, candidato do SUS, que são federais, que vão para prefeituras, para a saúde, e outras que são aplicadas dentro da rede do Estado. E há situações em que Estado e Prefeitura trabalham juntos aí. E a pergunta é, no que toca o trabalho do Estado, que tem que ser feito, o que a sua chapa mudará, se for eleita, para buscar aí uma melhora na qualidade do atendimento à população? Em rápidas palavras, foco primordial na atenção primária, em programas como o Saúde da Família, e o uso intensivo de tecnologia. Só o uso das tecnologias é que vai propiciar uma redução de custos com a melhoria da qualidade. Sem um aumento enorme na produtividade, nós não teremos como melhorar a qualidade do serviço e reduzir custo. Nosso próximo assunto agora, Paulo Brant, é sobre meio ambiente. Para os nossos telespectadores acompanharem, o contexto é o seguinte. Minas Gerais foi o endereço do maior desastre ambiental já registrado no país, que foi o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Como que a sua chapa pretende governar para garantir que situações como essa não voltem a acontecer? O processo de licençamento ambiental, na nossa avaliação, ele precisa de ser revisto. No sentido de que empreendimentos que tenham pouco, baixo impacto ambiental, sejam licenciados com mais celeridade, com mais rapidez. Isso vai liberar recursos para quê? Para que aqueles projetos maiores e que tenham uma ameaça ambiental maior, sejam, de fato, avaliados com muito rigor. Próximo tema, candidato, é economia e negócios. Minas tem se tornado cada vez mais relevante no setor das startups e existe aqui em Belo Horizonte o San Pedro Valley, chamado do nosso Vale do Silício. Vocês contemplam no plano de governo esse segmento de tecnologia, especialmente o das startups, e como pretendem trabalhar para estimular a criação de novos negócios? Pretendemos com certeza, mas essa é uma área onde o Estado tem que ter muito cuidado, porque o Estado não pode entrar com uma mão pesada. O Estado tem que criar um ambiente propício para que esses negócios floresçam. O Estado não pode interferir nisso. O Estado pode criar ambientes e contextos para facilitar. Isso é, na verdade, uma grande oportunidade para as minhas aéreas. Nós temos gente qualificada do melhor nível e estão perdendo essas pessoas. Então, nós temos que criar um ambiente, um contexto. Esse é o papel do governo, criar um ambiente adequado para que o investimento floresce. Está certo. Candidato, nós temos agora pouco mais de 30 segundos para o senhor fazer as considerações finais. Não, as considerações que eu gostaria de fazer é o seguinte, é uma sugestão para que a população procure se informar das ideias e dos valores do Partido Novo. A grande dificuldade que a gente encontra é que a gente tem muito pouco acesso às mídias, ao tempo de televisão, porque a gente não usa tempo, não usa recurso público, não usa recursos de fundo eleitoral. Então, a gente faz um apelo para que as pessoas procurem se informar, para que aprendam quais são os nossos valores e as nossas ideias. Muito obrigado, viu, candidato, pela sua participação. Bom, e nós encerramos aqui esta série de entrevistas com os vice-candidatos ao governo do Estado. E querendo rever todas as entrevistas, acesse facebook.com.br tvbandeminas. Você vai continuar muito bem informado, claro, sobre todos os passos da corrida eleitoral aqui no nosso jornal. A nova política nasce com um novo eleitor, então pesquise, avalie e informe-se sobre o seu candidato. Informe a sua própria opinião e construa a democracia que todos queremos. O novo país nasce da força do voto de cada um de nós. E a gente muda de assunto agora para falar de esporte. O Atlético recebeu o então líder do Campeonato Brasileiro São Paulo e terminou a noite com uma vitória por 1 a 0. Com o resultado, o galo se manteve na sexta posição. O então líder do campeonato foi surpreendido logo aos oito minutos de jogo. Cruzamento de Galdezane, Ricardo Oliveira acertou a trave antes de Regis, que tentou tirar, marcar contra. 1 a 0 o galo. Rojas invadiu a área para tentar o empate, mas Vitor apareceu bem. O primeiro tempo foi lá e cá. Sidão saltou nos pés de Ricardo Oliveira. O centroavante alvinegro rolou para Tomás Andrade perder o gol praticamente sem goleiro. Na sequência, bomba de Nenê. Grande defesa de Vitor. O São Paulo voltou para o segundo tempo disposto a empatar, pressionando o time mineiro. Luan fez falta dura e Nenê foi amarelado. O próprio Nenê cobrou e veio o lance mais polêmico da partida. A bola bateu no braço do zagueiro Léo Silva dentro da área. Foi um penalti claro que o chute não deu. A única coisa que eu ia falar. O tricolor não desanimou e a pressão só aumentou. Chute e defesa de Vitor. Bomba e a bola passou rente à trave. Aos 25, mais reclamação. Disputa de Rojas e Fábio Santos na área. O gringo cai e pede pênalti. Segue o jogo de novo. Enquanto isso, o Atlético arrumava brechas para atacar. E quase ampliou com Leandrinho, que fazia sua estreia. Aí o time paulista armou uma blitz para cima do Galo. Reinaldo chutou forte. Vitor defendeu. Gonçalo tentou. Vitor de novo. Trelles soltou a bomba. A bola passou raspando a trave. Final, vitória do Galo. 1 a 0. A última vez que o São Paulo havia perdido no Campeonato Brasileiro foi no dia 26 de julho para o Grêmio. Depois de sete jogos, a derrota para o Atlético custou a liderança do campeonato. Já o Galo comemora os 38 pontos. E só pensa na sequência do Nacional. Eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo. Que o campeonato é muito difícil e é longo ainda. Ainda são 15 rodadas pela frente. A gente tem que reunir energias agora de nos preparar para o jogo de segunda-feira. O Cruzeiro também jogou nessa quarta-feira e ficou no empate com o Botafogo. E quem conta como foi a partida e os destaques é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Pois é, o Cruzeiro foi lá ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. Já tinha os desfalques aí. A gente está vendo os gols, né? Os desfalques do Dedéio Arrascaeta. São dois desfalques importantes. O Mano Menezes ainda segurou outros jogadores importantes como Egídio, Lucas Silva, Robinho, enfim. O Cruzeiro acabou tomando um gol muito cedo. Fez um golaço aí com o Edilson, um gol de falta. Ele estava precisando desse gol, o primeiro dele de falta. Mas mesmo assim, o Cruzeiro foi realmente dominado pelo Botafogo. O Fábio acabou sendo o melhor em campo, na minha opinião. E aí, dos dez últimos jogos no Brasileiro, o Cruzeiro venceu apenas três. Então é uma situação muito complicada. O Cruzeiro está tendo dificuldade em engrenar no Brasileiro e acaba ficando dependendo dos campeonatos de mata-mata, né? Porque a Libertadores está longe. Pois é, e está jogando em muitos campeonatos. Isso atrapalha também no rendimento. Obrigada, viu, André? Valeu. Bom, gente, o América encara o Vasco hoje à noite no Independência. E amanhã, claro, nós vamos trazer aqui o resultado e os melhores momentos para você. E veja a seguir, as estradas já começam a registrar grande movimento e você que vai viajar neste feriado precisa redobrar a atenção para evitar acidentes. Hora de você programar o fim de semana com as dicas da nossa Agenda Cultural. Os destaques com a Luciana Viana. Com estreias no cinema e a comédia Cro em Família. Já famoso dono da própria escola de etiqueta e finesse, Cro se vê, no entanto, sozinho e sem família. A estreia, carente e vulnerável, acaba ficando à mercê de supostos parentes, Orlando Marinalva, entre outros, com intenções que não parecem ser das melhores. Mas ao lado de amigas inseparáveis, Cro vai embarcar numa aventura repleta de glamour para descobrir a verdadeira família dele. Outra estreia é a do filme Alfa, ação, aventura e drama que se passa numa Europa de 20 mil anos atrás. Após uma batalha, um jovem é ferido e deixado pelo grupo dele. Ao despertar, ferido e sozinho, ele precisa encontrar um jeito de sobreviver e se guiar pela natureza dura e implacável. É quando ele domina um globo selvagem, que também foi abandonado pelo bando. Os dois aprendem a confiar um no outro e se tornam aliados. enfrentando perigos e superando todos os desafios para poderem voltar para a casa deles antes que um inverno mortal se instale. Ainda na sétima arte, o Lala, o Miss Santa Tereza apresenta o Festival de Cinema francês. A programação é de graça e conta com 73 filmes, além de oficinas, debates e workshop. Por meio de traços e rabiscos, tudo se começa. Traçado, espetáculo da Companhia de Danças de Salão Café com Dança. Mostra, por meio dos bailarinos, que uma tela em branco tudo permite, tudo se mistura e transforma. Sexta e sábado e também domingo, no Teatro da Maçonaria. Ainda no teatro, os homens querem casar e as mulheres querem sexo. Neste sábado, no Teatro da Cidade. A história de Jonas, interpretado pelo ator Marcelo Rico, que vê a hora, né? Ele, na verdade, não vê a hora de se casar. Jonas é frequentador assíduo de casamentos, de conhecidos e também desconhecidos. E, ó, briga por todos os buquês. Já viu de perto um diamante e uma esverdeada malaquita e uma cianita de azul reluzente? A exposição permanente no Museu das Minas e do Metal, em BH, traz minerais raros e recentes descobertas também. Esta é considerada a melhor coleção e também a mais representativa quando se trata de minerais brasileiros. Na Esplanada do Mineirão, tribalistas, nesta sexta feriado, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte em uma turnê para celebrar a união do trio e um novo álbum. Programe-se, divirta-se! E atenção, motoristas que vão pegar a estrada nesse feriadão. É nesses momentos que ocorrem mais acidentes, viu, nos feriados prolongados. A pressa para chegar ao destino, a desatenção e a imprudência são alguns dos principais motivos dos registros. Para tentar diminuir os riscos, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização. O ferimento na testa do Fabrício já cicatrizou. Na perna, ficou uma pequena cicatriz. Mas a lembrança do acidente na estrada ficará para sempre. O carro rodou, atravessou a pista e bateu num caminhão no sentido oposto. Para a nossa sorte, a gente bateu nos pneus da carreta do caminhão e não foi de frente. Para tentar minimizar os riscos de acidentes e chamar a atenção dos motoristas para a prudência nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização nos trechos mais movimentados e considerados críticos, principalmente pelo alto número de infrações. Também serão realizadas ações educativas com os motoristas. Respeitar limites de velocidade, planejar bem as ultrapassagens, só realizá-las em locais permitidos e com segurança. Lembrar-se dos faróis baixos acesos em qualquer rodovia. Cinto de segurança obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Para se falar em qualquer tipo de redução de acidentes, felizes e mortes no feriado ou até no próprio dia a dia, é fundamental a colaboração dos motoristas. E para quem viu de perto o risco de perder a vida... A sensação de que eu nasci de novo no dia do acidente. O cidadão que eu estava com ele de carona teve pressa e a pressa nos atrasou. Então, fica o recado da gente não ser imprudente. Fica o recado para todos nós. A Polícia Rodoviária Federal vai contar com 23 radares móveis e 230 quilômetros durante a operação deste feriado, que é realizado até o próximo domingo, essa operação. O tráfico de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes está restrito nas estradas de pistas simples amanhã e no domingo das 6 horas ao meio-dia. E amanhã, feriado de 7 de setembro, será dia de descanso para muita gente. Com certeza, mais de 180 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Belo Horizonte até segunda-feira. O número representa um aumento de 3% em relação ao ano passado. Na BR-381, a estimativa é de um trânsito superior a um milhão de veículos entre Minas e São Paulo. A concessionária, que administra a rodovia, começou há pouco uma operação especial e seguirá assim até o meio-dia da segunda-feira. Para você rever todo o conteúdo do nosso jornal, você pode acessar youtube.com.br tvbandeminas e para nos mandar informações é pelo bandezap 3199-772-7663. Bom, ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Amanhã, sexta-feira, em pleno feriado, estaremos de volta com todas as informações importantes sobre o nosso estado. Até lá e obrigada pela atenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho